Qual que é a função do canal nichado? A gente tem dois cenários que normalmente acontecem e que tendem a acontecer cada vez mais dentro do Brasil. A gente tem cada vez mais os canais grandes dominando o cenário, então quem tem mais dinheiro fazendo mais coisa, quem tem menos dinheiro, eu vou falar se contentando com menos, mas é realmente por não conseguir, às vezes, fazer diferente. Então o cara precisa, ele já assume que ele vai ter um faturamento menor e isso vai ser uma característica que vocês vão notar. Quando a gente entra em alguns tipos, e acho que está todo mundo vendo a minha tela aí, qual é a diferença? O que a gente tem? A gente tem no canal nichado uma oportunidade de um mercado menor, então ele é um mercado menor, mesmo que às vezes ele seja um mercado muito grande, dentro desse cenário. Ele pode ser um mercado grande, mas ele é menor do que o todo. É diferente do que a gente chama dos magazines, dos marketplaces que tem de tudo, que acabam se posicionando como uma grande loja. O caso que a gente tem lá, Mercado Livre, a gente se posiciona com B2W, a gente se posiciona assim com a Amazon, a gente se posiciona assim efetivamente hoje com o Carrefour, é um posicionamento que eles estão adotando, a gente se posiciona hoje dessa forma também com o Magalu. Esses caras são os caras que querem ter de tudo. Só que tem uma fatia do mercado que eles acabam ou não atuando tão bem, ou mesmo assim não detendo 100% do movimento. Que é, por exemplo, você tem o mercado de imóveis. Dentro de mercado de imóveis, ele é uma fatia que eles conseguem pegar, que essa aqui é a fatia em comum ali dentro, mas ali existem os especialistas em imóveis. E é assim que nascem os canais nichados. Então, normalmente, a gente até costuma ouvir muito falar disso no back ali dentro do mercado, que é o quê? Pessoas que estão começando, querem criar marketplace, normalmente os caras só conseguem fazer se for nichado. Eles não vão ter dinheiro para poder competir médio e longo prazo dentro desse canal, entendeu? Sendo generalista. E aí eles atuam no nicho. É o caso que a gente vê madeira, madeira é madeira aqui dentro, por exemplo. A gente vê a móvel dentro da parte de imóveis. Aí a gente tem ali dentro de ferramenta, construções, também pega móveis, pega um pouco aqui, a gente tem a Leroy Merlin, que são caras que inicialmente nasceram não sendo marketplace, enxergaram o potencial porque eles têm audiência, e aí eles foram fazer o quê? Eles abriram para essa audiência outros vendedores para mostrarem produtos para essa audiência. Só que eles sabem que se eles tentarem, se o madeira tentar fazer um posicionamento de generalista, ele vai gastar muito dinheiro. E se ele chamar um cara que não tem nada a ver com o produto dele, ele não tem aquela pessoa dentro dele. Então ele adotou que ele vai continuar sendo um marketplace de nicho. Então ali que surgem os marketplaces de nicho, eles atuam em uma particularidade. Às vezes aumentam um pouco, igual foi o caso da madeira, acaba pegando um pouco de tudo dentro de decoração, não está só voltado para móveis, que foi o que fez o grande nome deles. Só para vocês entenderem como o movimento de ser nichado é importante, o Magalu está aqui. Ele comprou o Estante Virtual, que é de livro. Ele comprou a Época Cosmético, que é de cosmético. Beleza, cuidado pessoal e tal. Ele comprou a Netshoes, que tem moda, mas bem focado ali em esporte. O maior é como isso da América Latina, esporte e fitness. Aí ele comprou, junto com isso no pacotão, veio a Zatine, que veio de brinde, no chiclete que eles compraram na Netshoes. Aí veio a Zatine. Aqui a Zatine faz moda, faz um pouco de beleza e saúde, mas faz uma moda já diferente. Então dentro de um cenário, que você vai começando a enxergar, o que eles já posicionaram? O que o Magalu vai ter de tudo? O Magalu aqui em cima. Tanto que eles fazem a campanha, tem no Magalu, eles sempre batem em cima disso, pode procurar que tem no Magalu. Mas esses canais, mesmo sendo do Magalu, eles continuarão nichados. A estante virtual vai continuar sendo um canal de livro. A época cosmética vai continuar seguindo beleza e saúde. A Netshoes vai continuar focada em esporte. Pode mudar a estratégia? Pode ser que mais pessoas entram, mais produtos estejam, podem ter várias coisas, podem mudar? Sim. Mas eles não querem mudar esse comportamento. porque, mais uma vez, custa caro mostrar que você tem de tudo. Quem vai se lembrar, ano passado, o Magazine Luiza fez várias campanhas do Tem no Magalu, que tipo assim, ah, o cara comprava uma coisa, recebia outra. O cara comprava tal coisa, ia outra coisa. Aí o cara se... Aí eles fizeram... O cliente Magalu sempre ganha. O Tem no Magalu, o Hulk fala muito, né? Quanto que custa lá o Hulk, mesmo sendo amigo do Fred, deve custar uma balinha, né? Deve custar uma graninha pra ele estar lá. Então, dentro desse cenário, é caro fazer isso. Dentro desses caras, como Madeira Madeira, Sissa Magazine, tá? Mobili. Aqui a Rehap, eu coloquei a Rehap, tem Marketplace bem fechado ainda, mas tem Marketplace, bem limitado em termos de integrações ainda, mas tem Marketplace. Netshoes, aqui, Azatine, tá? Eloset, eu coloquei aqui, por exemplo, Eloset que é produto artesanal, produto que a pessoa mesmo fez. O Eloset quer ficar focado nisso, efetivamente. Uma vez eu cadastrei cosméticos aqui, eles devolveram meu dinheiro e estornaram minha conta, e cancelaram minha conta. Aí eu briguei que eu criei meu dinheiro de volta, a mulher falou, não, a gente já estornou. Quando a gente cancelou a sua conta, a gente estornou, porque a gente não quer cosméticos aqui dentro. Aí eu falei, ah, então tá bom. Estante virtual, tá aqui, tá? O que a gente tem que ter em mente só, é que, por exemplo, mesmo o Caio Fur, que é gigante, é um mercado de 500 milhões. Foi um mercado ano passado. Será que dentro do Madeira, você pode esperar um mercado de 2 bi, 3 bi de faturamento com marketplace? Não. Não, tá? Porque se você for olhar hoje, dentro efetivamente da B2W, você vai ter algo em torno de 10 bi, com o vendedor fazendo 10 bi. Mas eu tô falando da Americano, se for a gente, Shoptime, dentro do Magazine Luiza, você vai chegar hoje já próximo ali de 6 bi a 7 bi no ano, vendido por marketplace, vendido por vendedor, do que a gente chama de 3P, que é o que nós somos, tá? Nós somos 3P dentro desses canais. 1P é quando eles vendem e eles entregam. Quando alguém falar pra vocês, ah, mas isso foi venda de 1P. Venda de 1P é Magazine Luiza vendeu, Magazine Luiza entregou. é do Magalu, beleza. 3P é nós vendemos, independente se ele entregou, o que ele fez, quem vendeu fomos nós. Emissor de notas somos nós, tá? Então você pode ter expectativa, mas você não deve apoiar todas as suas fichas no canal nichado, principalmente se você tá precisando aumentar o faturamento. tchau, 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 tchau.